Vamos acionar aqui o Divino Rufino, que está lá na cidade de Aruanã, às margens do rio Araguaia, né? Agora, o que está rolando? O que está rolando por aí? Uma competição, uma gincana, o que é, Divino? Não é possível! Dois bambolês! O Loares, olha que festa boa aqui no Espaço Record, na Praia do Cavalo 1. Criançada brincando aqui, participando de uma competição de bambolês. Eu não entendi muito bem o que é que é, não. Quem vai explicar pra gente é o Francis. Francis, Fran, você está ao vivo na Record. Que brincadeira que é essa aí, irmão? Rapaz, isso aqui é uma dança das cadeiras adaptada pra areia. Então a gente trouxe bambolês, começou com 22 pessoas e 10 bambolês. Já tem dois bambolês e até agora só dois saíram, não acredita? Quando você dá o comando, a pessoa tem que entrar dentro do bambolê. Quem ficar de fora vai ser eliminado. Quem ficar com o pé pra fora já é eliminado. E eles são tão companheiros que eles dão jeito de ficar todo mundo dentro. Olha só. Parou? Ô, Loares, tem muitas brincadeiras aqui. O povo tá reunido, participando de tudo, ganhando brindes, viu? Ó, tem uma roleta aqui, ó. Vem cá, irmão. Deixa eu mostrar a roleta aqui ao vivo. No balanço geral. Vira lá, ó. A pessoa chega aqui, ó. E gira, ó. Ó. E aí vai ver, se vai ganhar um banheco bag, se vai ganhar um copo, se vai ganhar um chapéu. Tem squeeze, tem boné, tem viseira. A turma aqui tá animada, viu? Pode vir, então, aqui no Espaço Record, na Praia do Cavalo 1. Fica pertinho aqui, ó, da tenda dos bombeiros. Assim que você desembarca na Praia do Cavalo, você já consegue observar a nossa estrutura que foi montada com muito carinho pra te receber. Vou deixar o squeeze aqui na mão do nosso amigo Celsinho. Vou vir com a minha viseira da Record, com o meu boné também, que eu gosto de ficar protegido. Pra mostrar, ó, Loares, o frevo que tá hoje aqui na Praia do Cavalo 1. Muita gente, olha só aqui o espaço, debaixo da palha aqui, né? O espaço coberto do bar. Olha o tanto de gente aqui, fazendo churrasco, tomando aquela cervejinha, aquela água com coco. Confraternizando muitas famílias de Goiânia, de Goianira, de Itaussu, da minha querida Inhumas. A Goianada tá em peso aqui. Boa tarde, meu povo. Tá mal vivo na Record. Tá mal vivo na Record. O que vocês estão comendo de bom aí? Ixi, Maria, ela ficou tímida. O que vocês estão comendo de bom aí? Rapaz, ninguém aqui fala. Eu acho que eu cheguei na barraquinha errada. Vamos falar aqui, irmão. Vamos ver se você fala alguma coisa. Como que você chama? O Elton. O Elton, da onde que é essa turma aí, o Elton? Lá de Goiânia. Todo mundo de Goiânia? De Goiânia. Chegaram que dia? Vão ficar até que dia? Chegou hoje. Vão ficar até domingo. O que vocês estão filando aí? Já almoçaram? Estão só petiscando? Qual que é a boa? Só no petisco e cerveja. Mais tarde, só o arroz. Vai ser uma janta, praticamente. Só uma janta. Já deram um mergulho aí pra dar refrescada? Rapaz, a água tá boa, viu? Tá maravilhosa. Eu vi. Quem não veio, tá perdendo. Quem não veio, quem não pôde vir, vai acompanhar pela tela da Record. Obrigado, viu, gente? Boa diversão pra vocês. Ó, já tem gente aqui na água, irmão. E esse churrasco aqui, a bela do Rio Araguaia, que maravilha é essa? Ô, Luares, tá te assistindo aqui. Tá doidinho pra comer um pedacinho dessa carne aí, ó. Ô, Luares, tá à sua disposição. Pode ficar à vontade. Ô, Luares, pode vir, viu? A turma tá te esperando aqui pra comer aquele churrasquinho às margens do Rio Araguaia. Pode vir, quer sucesso, garantido. Obrigado, Divino. Amanhã eu faço o balanço geral direto da cidade de Aruanã, nas margens do Rio Araguaia. Obrigado, obrigado, Divino Rufino.